HOMENS E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude, porque o verdadeiro homem ele te ama, te ama, te trata, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades serão felizes, esse é o homem de verdade, pois é. HOMENS Gosto de todo, dos moreno, dos mulato, dos branquinho, dos loirinho, dos loirinho e dos cremos, só tem que ser homem, tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem, pois é, tem muito homem. HOMENS E vai te dar por toda a vida grandes felicidades serão felizes, esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade, pois é. É esse, é esse, é esse, é esse, esse é o homem de verdade, pois é, pois é, tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada, é, eu gosto de todos, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Música 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 Música